Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade no sistema Alternativos. Vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E por falar em novidade, nesse exato momento eu fui informado sobre novas atualizações que saíram para três modelos que estava faltando sair atualização para esses modelos e finalmente ela sair agora, tá? Vou deixar todas elas no comentário abaixo, caso vocês tenham aí esses respectivos modelos que eu vou apresentar agora. Essas atualizações, elas trazem aí grandes melhorias que eu já vou mostrar para vocês. Só que antes, eu já peço a você que está me vendo aí do outro lado, não custa nada, deixa aquele joinha, seu like e rumo aos 100 mil inscritos. Estamos chegando lá, só depende de você que está assistindo esse vídeo. Clica no botãozinho preto aí em inscrever, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. São mais de 30 modelos no estoque, sem falar que a Bahia Eletro tem à sua disposição os aparelhos do SAT HD Regional da Nova Parabólica. Entra em contato no WhatsApp e faça a sua compra. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, vamos lá conferir quais foram essas atualizações que saíram hoje, dia 3 de abril. Veja lá. Bom, saiu atualizações para três modelos. Primeiro, a gente começa com esse aqui, o Sportbox One, tá? Melhorias aí na questão da separação dos canais da operadora com os canais da migração. Então, eu vou deixar essa atualização no comentário abaixo que você está assistindo, caso você tenha esse aparelho, tratar de atualizar, pois as marcas recomendam que esteja sempre com a última atualização. Mas além do Sportbox One, saiu também agora há pouco, quem tinha aí, para o Mibosat 2001, com a mesma finalidade aí no Chang'e Log, melhorias aí na questão do sistema em geral e também na separação dos canais da operadora com os canais da migração. Vou deixar também no comentário abaixo o link para vocês baixarem, já recebi aqui em primeira mão. Saiu também para o 3001. Então, esses três modelos acabam de receber novas atualizações, eu vou deixar todas elas no comentário abaixo. Bom, então é isso que vocês viram aí, novas atualizações saíram no dia de hoje, dia 3 de abril, para esses três modelos que eu acabei de apresentar, só que a Mibosat me informa agora há pouco que vai lançar nova atualização para o Mibosat 1001. Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, essa atualização já tenha sido publicada. Assim que ela for publicada, eu vou deixar ela abaixo no comentário também, assim como eu vou fazer com esses três modelos, vai ficar o link aí abaixo. É só você entrar lá, você que tem esses modelos, baixar e atualizar. Pois é, recomendação das marcas que sempre mantém o aparelho atualizado com a última atualização. Tá bom? Forte abraço e acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. A gente se vê sempre por aqui. Tchau, tchau.